Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Meus amigos, eu sei que é chato, mas hoje é dia de falar de desgraça. Viu por quê? Que papelão do Palmeiras na Arena Barueri. O Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense nesse domingo num jogo terrível. Um jogo terrível em todos os sentidos. No plano de jogo, na parte técnica, na intensidade, no ritmo, enfim. Tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje. Então, se ajeite aí, pegue o seu café, a sua água, a sua pipoca, o que você quiser. E vamos conversar porque não poderia deixar de sair esse vídeo aqui. Eu avisei no pré-jogo que esse pós-jogo sairia no dia seguinte, na segunda-feira. Então, estou aqui como prometido para a gente analisar tudo o que esse jogo trouxe. E tecer todas as críticas, sempre construtivas, claro, que esse jogo pediu. Certo, meus amigos? Então, se você puder deixar o like só pelo conteúdo, eu agradeço. Eu sei que o resultado não valeu o seu like, mas o conteúdo aqui, quem sabe, valha. Então, deixa o seu likezinho aí, que sempre me ajuda muito. Vamos lá, meus amigos. Esse foi um jogo em que o Palmeiras teve mais a bola, só que a todo momento o Atlético Paranaense pareceu mais perigoso do que o Palmeiras. Enquanto estava 0x0, enquanto estava 1x0, enquanto estava 2x0, eu confiava mais num gol deles do que nosso. E mesmo quando eles estavam com um jogador a menos em campo. Então, isso tudo é muito preocupante. E isso passa por muitas coisas, pela fase de alguns jogadores, pela intensidade do time, pela concentração, mas também por algumas escolhas do Abel Ferreira. E eu preciso falar sobre isso aqui. O Palmeiras, ele foi a campo montado na parte ofensiva, com basicamente o Gabriel Menino voltando para fazer a saída de 3. Esse era um movimento que aconteceu em alguns jogos recentes, mas aconteceu ali durante o jogo. Aconteceu como uma alternativa ali, já no ataque, com os jogadores se movimentando. Dessa vez era uma coisa que o Palmeiras estava fazendo todo ataque, basicamente. Que era o Gabriel Menino voltando para fazer a saída de 3, liberando o Mike. Então ficava Menino, Gomes e Luan. Zé Rafael, como esse primeiro volante, meio que sozinho. Só que o Veiga vinha baixar para ajudar o Zé Rafael. E aí se distanciava do gol. Então o Veiga vinha fazer meio que esse segundo volante. E aí você tinha Mike e Piqueires abertos, Estevão, Hendrick e Rony por dentro. E isso, teoricamente, até pode tornar o time um pouco mais perigoso pela direita, criando aquela dobra Mike e Estevão por ali. E só que deixou o time muito suscetível a contra-ataques do Atlético Paranaense. Por alguns motivos, né? Primeiro, o Menino não tem a mesma capacidade de defender do que o Mike. Isso já é uma questão. Segundo, reação pós-perda muito ruim do time. Especialmente dos homens de frente. De Hendrick, de Rafael Veiga, né? Quando o Palmeiras perdia, a bola dos jogadores não reagiam bem. Não pressionavam imediatamente. E isso gerava muitas possibilidades de contra-ataque para o Atlético Paranaense. Terceiro, sem Aníbal Moreno, né? Já é um desfalque importante. Pouco ritmo do Zé Rafael sendo esse primeiro volante. E Zé Rafael sozinho por ali, né? Porque o Veiga tinha que fazer esse movimento para voltar. O Menino estava recuado. Então, foi uma escolha que deixou o time bem suscetível a essas jogadas de contra-ataque do adversário. E para completar, ofensivamente falando, a parte técnica estava devendo muito. E de todo mundo da linha da frente. Foi um jogo bem ruim ofensivamente de todos. Porque o Hendrick, só no primeiro tempo, ele matou uns três ataques do Palmeiras. E é um momento em que o Hendrick recebe a bola meio sozinho. E o time inteiro vai para frente. Se ele perde, a gente toma o contra-ataque. E isso aconteceu algumas vezes. O Rony perdeu uma chance claríssima. Que acabou gerando o pênalti. O Veiga perdeu o próprio pênalti. Então, desde o início, foi um time desequilibrado entre defesa e ataque. Pensando mais no ataque do que na defesa. E quando você está pensando mais no ataque do que na defesa. Se você tem alguma chance, você tem que cravar. E não foi o que o Palmeiras fez. E até é complicado porque... Eu estou vindo aqui falar de uma atuação ruim do Palmeiras. Mas, talvez, aos 45 minutos do primeiro tempo. Se o Veiga faz aquele gol de pênalti. O Palmeiras respira. Volta para o segundo tempo mais tranquilo. Conseguindo se proteger um pouco melhor. Talvez a gente estaria falando de uma boa atuação do Palmeiras. A depender do que fosse o segundo tempo. Com uma vitória. Mas, não foi o que aconteceu. E é louco como um pequeno detalhe pode mudar tudo. E, de fato, mudou. E o segundo tempo do Palmeiras foi pior do que o primeiro. O primeiro foi um pouco mais equilibrado. O Atlético Paranaense faz o gol deles no último minuto. Do primeiro tempo, né? Depois do Palmeiras perder o seu pênalti. E em uma falta absolutamente desnecessária. Mais um detalhe que acabou fazendo a diferença. Eu não sei o que o Hendrick tentou fazer ali. No momento em que ele faz aquela falta. Agora o Hendrick, inclusive, está suspenso para a próxima rodada. Parece aquele cartão amarelo que o jogador cava no finalzinho do jogo. Para ficar suspenso, sabe? Porque vai ser convocado, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não estou falando que o Hendrick fez isso, tá? Mas é que foi tão escrachado. E foi tão desnecessário que até pareceu. Realmente não entendi o que o Hendrick quis fazer ali. E ainda saiu o gol de volta com a bola desviando. Enfim, muitos fatores envolvidos. E se o time já estava vulnerável no primeiro tempo. Aos 10 minutos do segundo. O Abel vai para a loucura total. Porque além de colocar o Lázaro no Rony. Que era uma substituição que já estava fazendo bastante sentido desde o intervalo. Ele coloca o Flaco Lopes. E tira o Luan. Ele tira um zagueiro e coloca um centroavante. E o Palmeiras não estava jogando com três zagueiros. O Palmeiras estava jogando com dois zagueiros. E ele tirou um deles para colocar o Flaco Lopes lá na frente. Então o time basicamente ficou com a saída de três montada por Gomes. Mike e Piqueires. Certo? Então dois laterais e um zagueiro. Estevam e Lázaro como alas. Como esses dois jogadores abertos. E o Flaco e o Hendrick como uma dupla de ataque. Basicamente. Ou seja. Foi um time 100% pensado. Depois dessas trocas. Para o momento com bola. Para o momento ofensivo. O Abel pensou. Qual que é a melhor maneira de eu deixar o time mais dinâmico. Vamos dizer assim. Com bola. E aí ele tentou. Colocando dois laterais na saída. Que tem um pouco mais de condução. Para empurrar o time adversário para trás. Colocando dois pontos pelo lado. Colocando o Hendrick junto com o Flaco Lopes. Que é uma coisa que já deu muito certo. Só que ele só pensou no momento ofensivo. Foi uma troca que foi só pensada no momento com bola do Palmeiras. E é o tipo de coisa que o Abel faz às vezes faltando 10 minutos. Faltando 15 minutos. E o Palmeiras precisando correr atrás do resultado. Aos 10 minutos do segundo tempo. Perdendo por 1x0 só. Aquela altura. Na minha visão se mostrou uma decisão um pouco precipitada do Abel. De abrir o time naquele momento tão... Que faltava tanto jogo ainda pela frente. Eu acho que era um momento que o Palmeiras precisava de um pouco mais de equilíbrio. Para ganhar um pouco de volume e um pouco de estabilidade dentro do jogo. Mas não foi o que aconteceu. Ele realmente abriu o time. E no primeiro lance depois da mudança. E aí tem uma dose de azar também. Mas no primeiro lance depois da mudança. O Atlético amplia com o gol contra do Gomes. Que eu não vou ficar crucificando o Gomes também. Porque se o Gomes não fizesse gol contra o Pablo que estava atrás dele ia fazer o gol também. Mas foi uma perda de bola no meio campo. Que a linha defensiva estava completamente desmontada. Foi um momento que se eu não me engano o Palmeiras recuperou a bola. Estava preparado para atacar. Estava com a mentalidade só de atacar, atacar, atacar. Os jogadores se mandaram para frente. O time perde a bola. Toma o contra-ataque com a linha defensiva totalmente desmontada. E acaba sofrendo o 2x0. O Palmeiras até conseguiu tomar o terceiro. Mesmo com um a mais em campo. Sorte que estava impedido. E o VAR acabou anulando. E assim, a gente até mandou bola na trave. Criou chances. Finalizou bastante no jogo, inclusive. Mas, como eu disse, a sensação foi em que em nenhum momento do jogo. As coisas estavam sob controle do Palmeiras, sabe? Pelo menos foi essa sensação que me passou vendo a partida. Então, sim, tivemos problemas. Tivemos problemas de ordem tática. E aí eu falei sobre as escolhas do Abel. De ordem técnica. Todos da frente. Todos. Estiveram mal. Especialmente o Veiga. Não tem como não falar. E aí, eu não sei o que acontece. Contra o Liverpool, o Veiga vai lá, faz dois gols. Joga bem. Eu venho aqui no canal e falo. Pô, será que o Veiga está voltando? Finalmente. E aí, ele vai lá e faz isso. Contra o Atlético Paranaense. Realmente complicado. Mas foi uma partida bem ruim dele. E tem problema até de ambiente, né? E aí, eu preciso um pitaco rapidinho. Não é desculpa para não vencer o jogo, tá? Não importa se o Palmeiras joga na Arena Barueri. Se joga não sei aonde. Não é motivo para essa atuação ruim. Mas, a gente não pode deixar de falar que a Arena Barueri hoje é meio que campo neutro, né? Vamos combinar. O Palmeiras não joga em casa. Quando joga na Arena Barueri não é como o Allianz Parque. Então, eu não quero usar isso como desculpa. Já fiz todas as críticas aqui que tem para fazer. Mas, eu acho que o Abel está certo quando ele reclama disso. E todos os torcedores estão reclamando disso também. Não é só o Abel. Realmente, não dá para jogar um campeonato inteiro na Arena Barueri. É outra coisa, meus amigos. O Palmeiras é o time da virada? O Palmeiras é o time da virada. Só que o Palmeiras também é o time da virada pelo ambiente que se cria dentro do estádio. E na Arena Barueri o Palmeiras não vai virar jogo nenhum, meus amigos. Me desculpa. Precisava dar esse pitaco também. E não é culpa nenhuma da torcida, tá? Zero culpa do torcedor. Inclusive, tem que valorizar muitos que foram lá na Arena Barueri. Só que, dito todos esses problemas táticos, técnicos, ambiente e tudo mais. O Palmeiras não pode ter duas derrotas seguidas como mandante no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não pode ter apenas três gols marcados e oito pontos em seis rodadas. O Palmeiras pegou adversários difíceis. Beleza, pegou. Mas, não importa. O Palmeiras nada justifica uma atuação como essa. Não dá mais pra entrar em quase todos os jogos nessa segunda marcha, nesse ritmo lento. Pra primeiro entender o que tá acontecendo e depois toma o gol, tem que buscar a virada. Não é uma postura que pode se repetir. O Palmeiras precisa acordar nesse sentido e retomar comportamentos coletivos que o time já teve. E já teve muito bem e mesmo sem tempo de treinamento. Aí a comissão técnica vai ter que se virar. Mas é coisa de retomar comportamentos coletivos. Não é de criar coisas novas. Não precisa retomar duas coisas, principalmente a transição defensiva forte pra não ficar sofrendo com esses contra-ataques. E a estabilidade na defesa pra começar a nossa conversa, certo? Eu até fiz um vídeo sobre o bom momento defensivo que o Palmeiras teve nas primeiras cinco rodadas. Em que o Palmeiras, sim, teve jogos defendendo bem. Mas fica até difícil defender esse ponto depois desse jogo que o Palmeiras sofreu tanto defensivamente com esses contra-ataques. Certo, meus amigos? Agora nós temos Libertadores na quarta-feira. Um jogo contra o Independiente Del Valle. Um jogo em casa também. Um jogo pro Palmeiras vencer e convencer. Retomar a confiança. Não tem outra possibilidade dentro dessa partida. E no fim de semana, teoricamente, o Palmeiras enfrenta o Criciúma fora de casa. Eu digo teoricamente porque vamos ver se vai acontecer a paralisação. A paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Muitos clubes se colocaram a favor da paralisação. O Palmeiras se colocou contra. Mas tem alguns pedidos importantes aí pra que se paralise o campeonato. Então vamos ver ao longo da semana se isso vai acontecer ou não. Mas acontecendo ou não, acho que essa é uma boa deixa pra eu falar pra você. Que se você ainda não fez a sua contribuição, a sua doação lá pra ajudar a situação do Rio Grande do Sul. Que tá realmente bem complicada. Faça a sua doação. Não importa o valor. Mas é muito importante. Toda ajuda é bem-vinda. Certo, meus amigos? Mas é isso. Paralisando ou não o campeonato, ainda teremos muitos conteúdos por aqui. Então eu peço pra que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Pra não perder nada. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, de análise que você queira ver. Manda aqui nos comentários, certo? Que é sempre muito bem-vinda. E manda nos comentários também a sua opinião, a sua análise em reação ao jogo. Em relação ao que eu disse aqui. Sempre gosto de ver o feedback de você. Certo, meus amigos? Se chegou até o final do vídeo, não custa nada você deixar o seu likezinho. Como eu disse, a atuação não valeu a pena. Mas quem sabe a minha análise aqui valeu o seu like. Se você curtiu, então deixa aí o seu like. E no mais, é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Vejo todos no próximo. Tchau, tchau.